Gato, tô, mais o gato, tô, não morreu, riu, riu Dona xicaca de mirocês, cê, cê, tu berrou, berrou que o gato deu Miau, atirei o pau no gato, tô, mais o gato, tô, não morreu, riu, riu Dona xicaca de mirocês, cê, tu berrou, berrou que o gato deu Miau Atirei o pau no gato Mas o gato Não morreu, riu, riu Dona Chica, cá Te mirou, cê, cê Do berrou, do berrou que o gato deu Miau Olha a Faliana Fala, primeiro carrinho Mamãe que vai guiar Quer? Eu sou amado por ti Isso é tudo o que me importa Tua presença é o que me conforta